Olá pessoal, tudo bem? Bom, vou iniciar aqui mais um vlog com vocês. Vai ser a continuação do vlog anterior. Eu mostrei pra vocês que eu tava, né, dando uma geralzinha aqui no quarto. E vou ali fora agora ver as roupas que estão lá, né, as toalhas que eu montei pra vocês que eu lavei, né. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá o quarto aqui. Eu ainda quase terminei, né, vamos lá. Vamos lá, vou mostrar pra vocês. Bom, aqui eu já varri, né, tal. Peguei esse tapete ali, mas ele ainda tá úmido. Eu vou ter que pôr ele pra secar de novo, então eu deixei ele ali meio aberto, eu vou pôr ele pra secar. Esse tapete aqui eu deixei aqui na ponta da cama, trouxe os três puffs pra cá. Vou guardar essa... esse edredor, acho que é capa de colchão, edredor, não lembro o nome disso aqui. Vou guardar aqui no baú daqui a pouco. Aqui tem, que tava lá na sala, que eu vou ter que dobrar agora, daqui a pouco. É, alguns, algumas, né, lençóis e tal, algumas roupas também que tava lá. Eu vou guardar daqui a pouco pra guardar no baú. Tem umas roupas aqui também pra guardar. Tem uma cachorro-filha da mãe que ela tá estragando o quê? Aqui, ó, é que eu não tenho ainda onde colocar. São minhas... são maquiagens minhas, minhas coisas. Tão aqui nessa caixa ainda, que eu não sei o que eu vou fazer, onde que eu vou colocar. E não vou mexer aqui não, aqui tá tudo ok. Só arrumei ali a caminha da Maia, né? É... gente, ali é cabelo. Eu não sei, não fica aparecendo cabelo, que eu acabei de varrer ali. Eu vou limpar. Ali é a caminha da Maia, tem dois cobertorzinhos velhos ali embaixo dela, pra ficar quentinha, a Maia tá aqui. Eu vou lá fora agora pra... pra ver a roupa. Eu tô com blusa, porque tá... um vento bem gelado aqui, ó. O meu tapete tá aqui. Eu já vou levar já. Esse é o meu Alvin. Tá aqui também. Eu já vou pegar as coisas, porque provavelmente já devem estar tudo seco. Vou chamar os meninos. Aqui, varão novo que eu comprei, no vlog anterior. Ele tá no vlog anterior. E as toalhas... Acho que estão todas... Não. Ainda tem bastante toalha molhada. Tá bom, né? Isso aí. O Marcos colocou todos os pregadores aqui. Esses dois, ela já é meu, né? Eu só tinha esse aqui. Só que ele é bem frágilzinho, ó. Tá até ficando meio torto. Aí eu comprei esse aqui hoje. Ele é mais resistente. Mas é isso aí. Tem que colocar pedra, ó. Porque senão... Eu já vou levar já pra dentro. Vou deixar terminando de secar. Lá no quarto dos meninos mesmo. Tem algumas que estão bem secas. Algumas que não. Vou deixar terminar de secar lá no quarto dos meninos. Porque já tá escurecendo já. Já seis horas da tarde já. Bom, gente. Continuando aqui. Eu vou fazer aqui um danoninho pros meninos. Eu peguei essa receita no canal... Receitas de Pai. Você tá escutando a minha conversa aqui, ó? Fica quieto, hein? E aí eu vou fazer essa receita aqui. Eu não vou mostrar toda pra vocês. Porque eu quero fazer primeiro. E se eu achar que é boa. Que eu acho que vai ser. Porque eu confio nas receitas dele. Se eu achar que é boa. Aí eu passo pra vocês. Se eu pegar o leite condensado. Eu acho que vai ser boa. E depois eu vou fazer também um... Mas não hoje. Ai, esse varal. E agora eu vou fazer... Ai, já tá tarde. Os meninos estavam até agora na lição. Fala, as crianças. Os meninos estavam até agora na lição. Tavam na luta ali tentando ajudar. Mas fizemos, né? Era prova que... Não, o governo, sei lá. Mandou algumas provas. Algumas tarefas pras crianças, né? E aí a professora tá pedindo. A gente tava... Né? Ajudando aqui, né? Deus e Deus fizeram. Já mandei pra professora. Na verdade, ela só pra professora do Fernando, né? Que pediu. Mas... Davi também tem que estudar, né? Tem que fazer alguma coisa. Então aproveita e já vai os dois, né? Mas é isso aí, ó. A receita aqui, basicamente, é... Dois iogurte natural, né? Dois iogurte natural. Dois creme de leite. Dois? Não. É um creme de leite. É um creme de leite e o leite condensado. E o suquinho tang, né? Eu vou fazer. Se fica bom, depois eu falo pra vocês. Então, gente. Por aqui a gente vai fazer um... A gente não. O Marco resolveu fazer um milho assado aqui na... Na nossa churrasqueira. E eu decidi testar pra ver se dá certo fazer a batata assada. Mas ela crua ali na assadeira. Eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer aqui. Pera aí. Eu cortei aqui. Eu peguei uma batata bem grandona. Eu cortei ela aqui, assim, em umas tiras mais ou menos assim. Só uma mesmo, né? Pra não correr risco de estragar a batata. E aí... Não sei o que o Marco tá fazendo com o martelo, mas tá bom. Aí eu vou colocar aqui sal grosso pra colocar aqui na churrasqueira. O Marco tá colocando aqui milho. Ele não tirou os cabelinhos. Ele tá colocando aqui os milhos pra ele, né? E aí... Você não colocou água aqui? Eu falei pra você colocar, meu filho. Coloca água, meu querido. Eu falei pra você. Não exclui a casa. Você falou que não é necessário. Eu falei... Ai, Marco. Coloca, vai. Então aí tem os milhos aqui. E vai colocar a batata também. Fala, Marco. Fala. O que que foi que eu falei? Você falou que não é necessário. Coloca água. Tá. Ela não sabe falar, então. Não é que não é necessário. É bom colocar água ali? Tem que colocar. Pra se espirrar qualquer aguinha ali na forma. Não ficar espatifando lá. E aí ele vai colocar aqui os milhos agora. Pra assar. Só que tem que colocar água, né? Não é que tem. Mas tem. Não é que tem, mas tem. Então ele vai colocar aqui os milhos e eu vou colocar as batatas aqui com um pouco de sal grosso em cima pra ver se fica bom, né? Vem, Davi, dá beijo. Vem, Fernando. Já deu beijo na mãe. Vem. Henrique, você pra cama. Vem. Agora. Vem. 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 Vem, todo mundo. Boa noite. Nem tá com calma de sono, né? Seu pai precisa cortar urgente a cabeça de vocês. Pra dormir, né? Ai, de bis. Bonito barro. Meu Deus. Te amo. Boa noite. Deus abençoe. Bom descanso. Isso aqui, ó. É porque são muito, muito príncipe. Tá tudo assim as paredes, né, Davi? Olha lá, Davi. Que coisa mais linda. Por que eu tô mostrando? Porque eu tô mostrando, porque não tem nem como esconder. Como é que eu vou esconder isso? Todas as paredes tão assim? Até a da minha cama estar desse jeito. Por causa de você. Por que o quê? Por causa de você. Por causa de mim. Isso aí. Eu rio com os pés sujos, com as mãos sujas. Põe nas paredes. Né? O ave não quer papo, vai. Ele não quer papo? Não, ele não quer. Ele não quer conversar nem com você. Vai dormir. Ó, a malcriação, Davi. É trollagem. Não tem trollagem, não. Tá sendo malcriado. Vai dormir e solte o ave. É, eu tô malcriado. Vamos, Fernando. Venha. Henrique. Para, vai. Deita. Boa noite. Te amo. Mandei você arrumar a cama, né? Tá que nem sua cara. Fernando, vem. Vem. Dá beijo da mãe. Faz um beijo. Te amo. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite, Pedro. Eu tô me. Tá, a cama não tá arrumada, né? Eu não? Não vou arrumar. Não vou arrumar, porque vocês já são bem grandinhos já. Não vai dançar. Olha, a janela tá aberta. Hã? Olha a janela aberta. Nesse frio. Tá só o vidro fechado. Tem que fechar a janela. Abre e fecha. Boa noite. Tchau. Bom. Bom. Agora já são quase 11 horas. Eu tô tentando ser a câmera aqui. Não consigo. Agora já são quase 11 horas. Pra quem me perguntou Se a fita descola Tá começando a descolar um pouquinho Em algumas partes Mas deve ter o que? Deve ter um mês e pouco, dois meses Que eu fiz Tá aí o vídeo aqui no canal Dessa decoração que eu fiz com fitas Tá assim, bem nos cantinhos Tá começando a descolar um pouquinho Mas tá bom, gente Pelo menos é uma decoraçãozinha Barata, né? É, então Vou ajeitar aqui a sala A Maia, guminada Mas pra que você sobe Se você não sabe descer? Pra que você sobe? Desça agora Menina Não desce, filha Não é nem pra você ficar aí em cima Essa bicha bonita, meu Deus Essa bicha cri cri Ela quer descer comigo Ela me viu lá na sala Fala, minha mãe tá na sala? Eu quero ir pra sala com a minha mamãe Eu quero ir pra sala Com a minha mãe Que eu sou o gude dela Ai, meu chuchu linda Né, Bia? Olha, pai Mamãe Eu vou pra sala Eu quero descer aqui Tá ruim de descer Tô gravando O Fernando O Fernando quer mostrar Que ele arrumou a cama dele Tá, pode falar Pode mostrar também A parede que tá linda também Não é você, né? Tá Aí não é você E aqui não é o Davi É tudo a mãe que faz isso Não tem nem três meses Que nós Viemos aqui pro apartamento Foi tudo pintado E já tá desse jeito Eu não vou fazer mais nada Tá, a mãe comprou E é pra quando for sair Me dá Ele molhou Ele lavou a máscara E pega Aqui tá todas as toalhas aqui Vou deixar aqui É, não vi graça nenhuma Vai Os dois Dormir Boa noite Boa noite Que a mãe tem coisa pra fazer aqui ainda Vai, vai Vai, vai Vai, vai Não Seu irmão falou que é da mãe Se é da mãe, é da mãe Tá Amanhã vocês comem Vai dormir os dois Boa noite O que você quer? Fala aí O que é que a senhora quer? Ela pede, ó Primeiro ela fica batendo a patinha ali, ó Aí ela bate a patinha Se ela ver que ninguém abriu Ela começa a chorar Ela abre, mãe Abre, mamãe Que eu quero lá fora fazer xixi Abre, mãe Eu vou abrir, viu Você vai voltar rapidinho Então, eu vou Deixa eu ver Vou só dar uma melhorada aqui na sala Porque tá uma bagunça, né A gente ia jogar com os meninos Mas acabou que Tivemos que fazer a lição Com eles, né Então, nem joguei Eu comprei Qual que é o nome desse aqui? Dominão, né Três reais, olha Eu comprei hoje naquela loja De um real que eu fui Tá no vídeo anterior No vlog anterior Então, eu comprei pra Pra eles brincarem Esse dia eu comprei um tipo Um banco imobiliário, sabe Acho que Quem é aí Quem tem aí na média dos trinta anos Vai saber Que jogo é esse, né Então, eu comprei um Mais desses baratinho mesmo, né Um banco imobiliário E aí, a gente tava jogando com eles Jogamos duas vezes aqui Por enquanto, são duas Mas, tipo, levou um tempão É mó legal Mó divertido, né Então, a gente jogou E aí, esse aqui Eu comprei hoje Porque esse aqui Eles até conseguem jogar sozinho, né O banco imobiliário O banco imobiliário já não A gente tem que estar junto Né, eu e meu marido Pra ajudar Em muitas coisas Ai, não quer fechar Não quer fechar aqui Então, eu vou dar uma gerazinha Aqui na sala Antes de dormir Só pra amanhã Acordar tudo Um monte de coisa pra ver A mãe sai ali Pra fazer xixizinho dela Ela já volta Eu deixo ela sair, gente Porque ela fica pedindo Tá, ela é boazinha, né Ela não dá trabalho pra ninguém Aqui no condomínio Todo mundo gosta dela Graças a Deus Só que A sujeirinha dela O cocôzinho A gente sempre pega, né Se não vai eu Vai meu marido Vai as meninas A gente vai lá A gente vai lá Com sacolinha Pega cocôzinho Tudo que a gente vê Às vezes não é nem dela Né, mas a gente pega Tem ela também Tem meus gatos também Tem os gatos dos virinhos também Tem os cachorros dos virinhos também Mas eu vou lá e pego, né Pra não ficar sujeira No gramado, né Porque na verdade Não pode, né Não é permitido O cachorro ficar solto Mas Não é permitido Porque suja Mas eu vou lá e limpo Eu não deixo Eu não deixo a sujeirinha lá, não Eu vou lá e limpo Todo dia a gente tá limpando Oi, gente Deixa eu cuidar aqui das coisas Oi Oi Não Vai dormir Dormindo? Depois eu gravo Quando você estiver dormindo Eu posso Tá bom Quando você estiver dormindo Eu gravo Você não tá dormindo? Não Eu vou gravar quando estiver dormindo Onde eu sinto? Eu vou gravar dormindo Se não tá dormindo Aí é mentira Aí não pode Dorme Dorme de verdade Caramba E grava Você não dormiu? Não Vocês não dormiram Oi Não, você não tá dormindo não Ele quer que eu grave ele dormindo Você não tá dormindo? Eu vou gravar quando você estiver dormindo Você quer que os outros falam que a mãe tava mentindo? Vamos, minha filha Bora Vem Vai ficar cá? Já Vem lá Vem 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 Chegou De rua Vem, então E a toalha amor Como que ficou? A senhora acha que tá seca A gente do quarto Dos meninos? Dos nossos Dos meninos Chegou Tchau Gente, deixa eu gravar pra vocês, o Fernando e o Davi, ó, já dormiram, tá, os dois aqui bem mocinhos, obedientes, acredito eu que ninguém vai rir, nem o Fernando e nem o Davi, o primeiro que rir, não tá dormindo, deixa eu ter certeza aqui se o Davi vai rir, o Davi já riu, deixa eu ver o Fernando, o Fernando já riu, pronto, os dois riram, só dá pra ver a Maia aqui, tá tudo escuro, agora vai dormir os dois, não, chegou, já mostrei pra todo mundo que vocês me trollaram, falaram que tava dormindo e não tava, não, vai dormir os dois, não, chegou, vai dormir, não, 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 não é Maia, não é Maia, tá mais fácil a Maia dormir, né filha, Boa noite pros dois, chegou, vou passar aqui o creme no meu rosto, eu tenho essa latinha de creme Nivea, eu tenho essa latinha de creme Nivea aqui, já há um tempinho que eu comprei, mas eu não costumo usar, eu acho que ela, ele fica bem pesado pro meu rosto, mas esses dias eu tô conversando com uma prima minha, ela falou tão bem, mas tão bem, que eu resolvi voltar a usar e, sei lá, né, pra ver se é bom, já não tenho mais idade pra ficar me arriscando minha pele, não, já vou pros 32 já, então eu tenho que cuidar um pouquinho, né, e eu tenho minha pele em algumas partes mais oleosa, em outras mais ressecadas, né, então eu tenho que cuidar um pouquinho, vou botar o creme aqui, E outra coisa que eu costumo passar, outra coisa que eu costumo passar, pelo menos de vez em quando, principalmente quando meu lábio tá mais ressecado, né, nesse tempo de frio, é essa pomada aqui, ó, meu pantom, eu gosto bastante dela, e eu passo na boca, passo bastante, pra ficar, pra hidratar o lábio, senão fica bem ressecado, e aí, Agora, eu vou sim, de fato, finalizar esse vídeo, vou parar um pouquinho aqui pra assistir, eu tenho que editar vídeo, mas eu vou editar daqui a pouco, olha, cansei, é, bom, é isso, né, gente, deixa eu aproveitar esse vídeo aqui, pra mandar um beijo muito especial, pra Jaci Nascimento, e a Eliette Rodrigues, as duas estão sempre comentando aqui, é, eu costumo falar pro meu marido, quando elas não comentam, eu até fico estranhando, né, preocupada, por que que não comentaram? Todos os vídeos, elas estão aqui nos comentários, falando alguma coisa, né, deixando o comentário delas, e não tem como não, não lembrar sempre delas, né, então, é, eu quero mandar mesmo um super beijo pra vocês, é, obrigada mesmo por vocês estarem sempre aqui acompanhando, obrigada a todos, sempre tem ótimos comentários, tem comentários que eu gosto bastante, é, se vocês ainda não acompanham o meu Instagram, Angélica Menezes Underline, eu coloco sempre os melhores comentários lá, tá bom, eu printo e coloco lá no meu Instagram, então, vocês podem ir lá, que vocês vão encontrar, provavelmente, muitos comentários de vocês já estão lá, é, da Eliette também, da Jaci, e outros também, tem vários comentários lá, que quando, eu acho muito legalzinho de, o comentário, a resposta de vocês, eu printo e coloco lá, tá bom? Então, pra quem quiser ver, tá bom, Angélica Menezes Underline, pode ir lá, que vocês vão ver o comentário, o comentário legal de vocês, eu tô sempre deixando lá, tô sempre também tentando responder vocês, às vezes, sei que demora um pouquinho, tá, mas, fiquem tranquilas, que eu respondo, tá bom, é, a não ser que, que, eu não, não, a não ser que seja algo que eu não sei o que responder, ou que, não seja diretamente pra mim, tá, igual, tem alguns vídeos aí, que o pessoal, às vezes, comenta que não é diretamente pra mim, que é comentando, algumas, alguma coisa que não tem a ver comigo, né, com o meu vídeo, então, às vezes, eu não comento, eu deixo pra outra pessoa responder, né, pra, pra alguém que tá assistindo o vídeo, mas, quando o comentário é diretamente pra mim, eu tô sempre respondendo. Bom, é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado, é, não esqueçam de avaliar o vídeo aqui pra mim, se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, e até os próximos vídeos. Beijo.